A Carta Estou escrevendo esta carta Em os prancos Ando meio fechado Busco me compreendorar Encarar o teu olhar Está fazendo a briga E uma coisa linda Desperta o vieta Não pode escutar Enquanto você ler Eu vou estar bem longe Não me enxugue teu corpo Só não quis viver Sou eu Desperta o vieta São coisas que acontecem Eu vejo os perigos Hoje eu não